Quer aprender uma receta super prática para comer junto com o chucruto do papi? Então, presta atenção, porque agora vou preparar uma vinagreta de beterraba com gengibre deliciosa. Mistura uma beterraba cru descascada e cortada em cubinhos. Duas colheres de sopa de gengibre fatiado, dois dentes de alho fatiado, três colheres de sopa de molho de soja, três colheres de sopa de vinagre balsâmico, uma colher de sopa de mostarda e um pouco de pimenta do reino. Bata isso tudo no liquidificador. Transfira a mistura para um bolo e incorpore semiel de azeite lentamente. Et voilà! Está pronto!